É o Irapuru de Passo, fundo o ar da notícia, o ar da informação e o Papa compara certos tipos de aborto a ideologia nazista de pureza da raça. Olha só, é a informação que chega pra você. Ontem sábado o Papa Francisco comparou o aborto praticado em caso de má formação de feto com uma eugenia de colarinho branco, como a praticada pelos nazistas, denunciando que, para ter uma vida tranquila, elimina-se inocentes. A declaração ocorreu após a aprovação do projeto de lei de interrupção voluntária da gravidez pela Câmara dos Deputados da Argentina, o Papa que é argentino. Abre aspas, ouvi dizer que está na moda, ou pelo menos é habitual realizar exames durante os primeiros meses de gravidez para ver se a criança está bem ou nascerá com algo, algum problema, e que a primeira opção é se livrar dela nesse caso, disse o Papa. Ele também falou, no século passado, todo mundo se escandalizou com o que os nazistas faziam para preservar a pureza da raça. Hoje, fazemos o mesmo com o colarinho branco. O Papa também se indagou, abre aspas, por que não vemos anões nas ruas? Porque o protocolo de diversos médicos diz, nascerá com uma anomalia, livre-se dele, fecha aspas. Acerca da questão familiar, o Papa observou que hoje falamos que família diversificada, de diversos tipos de famílias. Sim, é verdade, família é uma única e mesma palavra, mas também nos referimos à família das estrelas, à família dos animais. Mas família, segundo Deus, homem e mulher, só há uma, resumiu Jorge Bergoglion. Abre aspas, a família é uma bela aventura e hoje me dói dizer isso. Observamos que, com frequência, se pensa em fundar uma família em casa, como se fosse uma loteria. Se der certo, bom. Se não, apagamos tudo e começamos de novo, fecha aspas, criticou o Papa. Interessante, né? Cabe muita interpretação, muita coisa interessante nisso que o Papa falou, né? Muita coisa interessante, mais coisas interessantes. O Papa que traz muitas ideologias diferentes aí à tona com as suas participações, né? Tá aí mais uma, então, o Papa comparando certos tipos de aborto à ideologia nazista de pureza de raça. Analise, ouvinte, e tire a sua conclusão.